Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para falar sobre o filme Duna 2 aqui no canal, e dessa vez eu vou falar onde você vai conseguir assistir o longa aqui no Brasil. E eu decidi gravar esse vídeo, pois eu percebi que muita gente que quer assistir o filme, ao ficar sabendo que ele vai estrear no dia 1º de março, lá nos Estados Unidos, já quer saber onde assistir ele aqui no país. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando, e é por isso que eu já começo esse vídeo dizendo que o longa aqui no Brasil, em termos de streaming, vai ficar disponível na HBO Max, pois ele é um filme original da Warner, mas só que antes dele chegar na plataforma, ele vai estrear de forma exclusiva nos cinemas no dia 29 de fevereiro. E na HBO Max, que vai passar a se chamar apenas Max, o filme só deve chegar entre maio e agosto desse ano. E você, vai assistir Duna 2 nos cinemas, ou vai esperar chegar na Max? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal, e eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo pra você. se inscrever, pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Valeu galera, Fui!